Você já viu essa foto aqui rolando pelo feed de alguma das redes sociais que você costuma usar? Se você ainda não viu, mas apareça pra você, não curta, não comente, não compartilhe nada relacionado a essa foto. Essa foto conta a lenda do fantasma de Tereza Fidalgo e essa foto dela era compartilhada com a seguinte frase Eu sou Tereza Fidalgo e caso você não compartilhe minha foto, eu irei dormir com você pra sempre. A lenda sobre a Tereza é que um grupo de amigos estava viajando pelas montanhas quando encontrou essa mulher pedindo carona no meio da rua. Eles deram carona e no carro ela ficava calada e quieta como se não estivesse ali até passar em frente a uma árvore e apontar pra lá e dizer Olha, foi ali que eu morri. E a lenda diz que caso você veja uma foto da Tereza Fidalgo e não compartilhar, curtir ou comentar você vai dormir com ela pro resto da sua vida porque ela vai ficar morando no seu quarto.